Deputado Mandetta, o senhor é o recordista, me parece, das emendas apresentadas à medida provisória do governo São 18 emendas que o senhor apresentou O senhor que foi secretário municipal de saúde também, de Campo Grande, de 2005 a 2010 Então talvez o senhor tenha algum comentário a fazer em relação ao que foi falado pelo Rodrigo Lacerda E eu vou colocar aqui alguns pontos que foram apresentados Até para o senhor ter a oportunidade de dizer se suas emendas contemplam alguma coisa disso A primeira avaliação é uma avaliação mais de caráter política Vem de Ronaldo de la Justina, ele é pediatra da terapia intensiva pediátrica de Blumenau, Santa Catarina Ele diz, primeiro ele diz, o programa mais médico do governo da presidente Dilma Quer resolver o problema da saúde pública ou do potencial candidato ao governo de São Paulo O ministro da saúde, senhor Padilha Essa opinião também é mais ou menos parecida com Walter Ribeiro Machado Valquer Ribeiro Machado Que diz que a presidente governanta deveria se tratar com os médicos do SUS Levando também seu criador e esquecer o sírio-libanês Mas os pontos apontados pelo Ronaldo são os seguintes Quando a população foi para as ruas pedindo providências E colocando a saúde como questão principal nas solicitações Ela queria atendimento melhor multidisciplinar e de infraestrutura Ou apenas aumentar o número de médicos O programa mais médicos na formação atual Na formatação atual Limitando um indivíduo a uma região Com proibição de mobilidade e liberdade Recebendo bolsa e não salário Sem direitos trabalhistas Por tempo determinado Não é um regime de quase escravidão E ele pergunta também sobre a remuneração dos profissionais que vêm de fora Por que profissionais estrangeiros Ditos médicos Serão importados para atender sem revalidação de diploma Mas os vencimentos, as bolsas Serão repassadas ao governo de origem Diz que isso deve acontecer no caso predominantemente de Cuba É verdade A medida provisória é extremamente polêmica Todos esses pontos levantados Mereceram sim emendas Iniciando pela própria emenda que questiona a urgência A urgência da medida provisória Que é um dos pré-requisitos para você emitir uma medida provisória Esse ano nós fazemos 25 anos Do desafio constitucional De implantar o sistema único de saúde O SUS no Brasil Há 25 anos que esse país não define Um plano de carreira para essas pessoas Veio com o discurso de municipalização E é óbvio que os municípios mais fortes Não só fortes economicamente Mas culturalmente As pessoas lá da cidade da deputada perpétua Nunca viram uma defensoria Nunca viram um juiz Nunca viram um artista Nunca foram ao teatro Nunca foram ao cinema Há uma falta geral De cidadania, de espaço brasileiro De ocupação do Estado E uma das áreas prioritárias Para se garantir a integralidade Que é um dos pilares do sistema único de saúde Teria que ter sido cumprida Nesses 25 anos E aqui a culpa é de todos os governos anteriores Não só desse Esse é simplesmente um governo reativo Uma reação ao clamor das ruas Que trouxe isso de afogadilho Uma medida provisória feita Sem nenhum cuidado Sem nenhum carinho Sem nenhum debate com aqueles Que deveriam ter debatido E que trouxe esses três absurdos Um absurdo que é Pegar aluno de medicina Ampliar dois anos o curso de medicina Sem dialogar nada com as universidades Reter o diploma Obrigar o conselho a dar um registro provisório E criar uma pessoa que não é nem aluno Nem trabalhador Compulsoriamente Isso é o que há de pior Nessa medida provisória Ao ponto do próprio ministro da educação Já ter verbalizado Que ele gostaria que se passasse uma borracha Em cima de um erro tão crasso como esse O segundo É que o Brasil vai estrear No mundo Como o primeiro país Que não vai mais Perguntar Tecnicamente Aqueles que se dizem médicos Qual é o nível de conhecimento Que eles têm para cuidar do povo Já que a vida deveria ser O maior patrimônio da nação Quer dizer, uma prova de conhecimento Desde que abriu a faculdade de medicina em Salvador Por Dom João VI Até hoje se faz O Brasil vai parar de fazer Vai colocar pessoas de branco Provavelmente vai satisfazer Aquele caboclo lá da Amazônia Que ao ver uma pessoa de branco E alguém disse que é médico Para ele vai estar de bom tamanho Se colocar a mão e medir a pressão Para muitos isso pode resolver Mas na hora que tiver O que o Conasemes quer Que é uma pessoa para atender urgência No interior é dificílimo Você é médico 24 horas por dia Sozinho De manhã, de tarde, de noite Sábado, domingo Feriados É muito mais fácil ser médico aqui em Brasília Você tem como dividir a responsabilidade E o terceiro É o vínculo trabalhista Que eu acho que a ministra do planejamento Miriam Belchior Que também assina essa medida provisória A ela foi dada a incumbência De achar um vínculo que fosse o mais precário Dos precários Dos vínculos possíveis Para acabar de maltratar definitivamente A classe de trabalhadores Então não é CLT Não é concurso público estatutário É uma bolsa Se ele pegar uma malária Lá na cidade da deputada perpétua Ele vai ser descartado Igual quem descarta um drops qualquer Porque ele não tem auxílio doença Não tem aposentadoria Se ele acidentar no caminho Se ele tiver qualquer intempere Ele não tem décimo terceiro Ele não tem férias Ele não tem nada Ele vai com uma mão na frente e outra atrás E sai de lá com uma mão na frente e outra atrás Por isso 50 emendas da minha autoria Mas quase 600 no conjunto da obra Quase 600 Pois é Então vamos conversar com o relator Então vamos lá com o relator